O Saber Direito desta semana é sobre direito internacional da atualidade. O procurador federal e professor Diego Pereira Machado aborda no curso os fundamentos, as perspectivas teóricas e a expansão do direito internacional. Ele fala também sobre direitos humanos, asilo e refúgio. Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Hoje nós iremos trabalhar direito internacional, mais especificamente direito internacional da atualidade, relacionado a temas atuais, temas emergentes, temas modernos, que interessam a toda a sociedade internacional. O meu nome é Diego Pereira Machado, sou professor de direito internacional, direito comunitário e direitos humanos. A aula 1, a aula inaugural, será sobre a evolução histórica do direito internacional, os seus fundamentos e algumas perspectivas teóricas. Assuntos muitas vezes não trabalhados na graduação e até mesmo em nível de pós-graduação. O direito internacional é uma disciplina extremamente ampliativa, poderíamos até classificá-la como reflexiva. É uma matéria que vem influenciando cada vez mais as demais matérias do direito, tanto direito público como direito privado. Nada mais escapa à internacionalização, como bem profetizava o professor Celso de Mello. Fato é que o direito internacional, ele vem encarando problemas cada vez mais atuais, cada vez mais graves e com base nessa situação, nós iremos expor em cinco aulas temas importantes para a teoria geral do direito internacional. Começaremos na aula número 1, tratando da sua evolução desde a paz de Vestfália de 1648 até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e até alguns problemas atuais, relacionados por exemplo, com a situação dos migrantes na Europa, relacionados com o Estado Islâmico que vem perturbando o Oriente Médio e o mundo, o famoso Estado Islâmico do Iraque, do Levante, ou Estado Islâmico do Iraque ou da Síria, que é um grupo jihadista que vem matando, que vem perturbando a sociedade internacional. Esse é o direito internacional da atualidade, que tem que enfrentar problemas, muitos que ainda irão surgir. Por exemplo, a responsabilidade intergeracional, futurística, prospectiva, o que é isso? Qual a nossa responsabilidade com as gerações que ainda não nasceram? Vejam como o direito internacional é rico, vejam como o direito internacional exige muito estudo e a atualização constante. O que é esse direito internacional? O direito internacional público, direito internacional ou simplesmente direito das gentes, é uma disciplina que regulamenta a sociedade internacional e os sujeitos do direito internacional. É um conjunto de normas escritas e não escritas que tenta regulamentar, normatizar a vivência perante a sociedade internacional. Só que nós não podemos confundir o direito internacional com o direito interno. Esse é um pressuposto de estudo básico. É um pressuposto de estudo que nós temos que assimilar. Se vocês me autorizam, eu gostaria de ler um trecho de um discurso muito famoso no nosso querido Rui Barbosa, Rui Barbosa de Oliveira, senador pela Bahia, jurista, jornalista, cientista político, orador, um grande pensador e idealizador das ideias civilistas liberais. Rui Barbosa, que teve que ser exilado, foi para a Argentina, Paris, Lisboa, Londres, retornando o Brasil e sendo candidato à presidência da República, infelizmente, perdeu as eleições à presidência da República em 1910, mas ele começou uma campanha civilista à época. Você deve estar se questionando qual a relação de Rui Barbosa com o estudo do direito internacional da atualidade que nós estamos arrecendando o início. Vocês vão entender agora, com essa leitura que eu vou fazer, de um pequeno trecho dessa dessa palestra, não é nenhuma palestra, mas desse discurso histórico de Rui Barbosa quando dá candidatura à presidência. O título é O Meu Programa é a Minha Vida. Se vocês me permitem, eu vou ler apenas alguns trechos, muito sucintos. Olha o que falava Rui Barbosa. Meu programa está ou é a minha vida quando dá candidatura à presidência da República. Belas e sábias palavras. Creio na liberdade onipotente, criadora das nações robustas. Creio na lei, a primeira das necessidades. Creio que, neste regime, soberano é só o direito, interpretado pelos tribunais. Creio que a República decai porque se deixou atrasar, confiando-se às usurpações da força. Creio que a federação perecerá, se continuar a não acatar a justiça. Creio no governo do povo pelo povo. Em mais um trecho de importância histórica, Rui Barbosa doutrina, é praticamente uma doutrina. Rejeito as doutrinas de arbítrio. Abomino as ditaduras de todo gênero, militares ou científicas, coroadas ou populares. Detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as razões de estados, as leis de salvação pública. Odeio as combinações hipócritas do absolutismo, dissimulados sob as formas democráticas e republicanas. Opoio-me aos governos de seita, aos governos de facção, aos governos de ignorância. Bem o sabeis, essas são as minhas crenças, os meus ódios são esses. Qual a pertinência desse discurso de Rui Barbosa para uma aula de Direito Internacional? Há uma pertinência total. Qual? Rui Barbosa estava escrevendo o seu discurso pensando no Direito Interno, pensando no Direito Brasileiro, pensando internamente. Como assim? Rui Barbosa analisou o Brasil como um país que tem território definido, uma população definida, tem uma verticalização, tem uma subordinação, tem um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário. Esse é o Direito Interno, esse é o Direito Constitucional, esse é o Direito Nacional. O Direito Internacional destoa desse padrão. E é por isso que muitos não conseguem assimilar muito bem o que é o Direito Internacional. Muitos não têm crença no Direito Internacional, porque o Direito das Gentes é uma disciplina que gera algumas situações embaraçosas, que dependem muito da pressão e da vontade política dos Estados. Em âmbito internacional, nós temos uma ordem que não é verticalizada, ela está baseada na horizontalidade, na cooperação, na igualdade entre os Estados. Não existe um poder executivo universal, não existe um poder legislativo universal, não existe um poder judiciário universal. Há necessidade de boa vontade política, de pressão política. E muitas vezes uma decisão que acaba sendo dura para um país africano não é aplicada contra uma potência mundial, como uma Alemanha ou os Estados Unidos da América. O Direito Internacional gera essas situações constrangedoras, porque a sociedade internacional é descentralizada, ela está baseada em uma relação horizontal. Não há verticalização, não há subordinação, não há um território definido com uma população e nenhum poder judiciário, um gestor público universal. Esse é o direito das gentes e é isso que nós iremos estudar e nós temos que fincar essas balizas, aceitar esse pressuposto para poder dar continuidade aos nossos estudos. Esse é o direito internacional da atualidade, que tem que vislumbrar e solucionar a questão do Estado Islâmico, tem que solucionar a questão humanitária gerada pela migração internacional, que gerou já a chegada de mais de 350 mil pessoas ao continente europeu, mais de 2 milhões estão largados na Turquia e nós sabemos que quase 3 mil pessoas já morreram na tentativa de travessia do mar Mediterrâneo. É a maior migração e locomoção forçada de pessoas desde 1945, depois do término da Segunda Guerra Mundial. Vejam os problemas que nós temos que enfrentar com o direito internacional ou que ele deve enfrentar e ainda assim nós temos que aceitar que esse direito internacional não tem aquela segurança, aquela rigidez, aquela organização que o nosso direito interno tem. Mesmo com esses percalços, o direito das gentes precisa ser desenvolvido e estudado. E a aula inaugural, a aula 1 de hoje, ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque nós iremos tratar de temas que muitas vezes não são estudados e são importantíssimos, muito agradáveis, diga-se de passagem, e que são cobrados ou estão sendo cobrados em concursos públicos, desde OAB a Ministério Público Federal. E mesmo assim as pessoas não dão muita atenção. Você quer entender como é que surgiu o Estado? Nós vamos entender isso hoje, nós vamos estudar isso hoje, analisando a evolução histórica do direito internacional. Eu dou início agora de forma, sob o aspecto formal, a primeira aula que nós iremos estudar hoje. Agora é o início, agora é sério em relação ao início. Antes foi uma mera introdução. O primeiro tema da aula é a evolução do direito internacional. Qual que é a data inicial? Sem sombra de dúvidas. O direito internacional nós iremos começar a estudar em 1648. Na verdade, nós iremos dividir a evolução histórica em blocos. Eu já vou resumir esses blocos. Nós iremos estudar de 1648 a 1815, o primeiro bloco, da Paz de Vestfália de 1648 até o Congresso de Viena de 1815. Aí o segundo bloco histórico nós iremos estudar de 1815, ou seja, do Congresso de Viena, até o Tratado de Versalhes de 1919. O terceiro bloco histórico será de 1919 até 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. E o último bloco histórico será de 1945 até os dias atuais. O primeiro bloco histórico tem relação com a Guerra dos Trinta Anos. Ocorreu um famoso conflito, um conflito de natureza política, de natureza religiosa, que envolvia facções religiosas. Esse conflito ficou conhecido como a Sangrenta Guerra dos Trinta Anos. Essa Guerra dos Trinta Anos, ela foi encerrada, ela foi finalizada em 1648. E ela foi finalizada em 1648 pelos Tratados de Paz, ou Pactos de Paz de Vestfália. E a partir de 1648, com o fim da Guerra dos Trinta Anos, com a celebração dos Tratados de Vestfália, ou seja, com a Paz de Vestfália, instaurou-se a lógica vestfaliana. E o que significava essa lógica vestfaliana? A lógica vestfaliana, ela é representada pela lógica do Estado pelo Estado. Como assim o Estado pelo Estado? O Estado era o centro, o todo poderoso da ordem internacional. Era praticamente o dono da sociedade internacional. Antes de 1648, quem dominava os territórios era a Igreja. Antes de 1648, antes da Paz de Vestfália. A Igreja, ela tinha o poder absoluto. Com essa Guerra dos Trinta Anos, mudou. Ocorreu uma separação. Surgiu o Estado soberano. Vocês devem ler na Constituição, nos artigos iniciais, está lá a soberania. O que é soberania? Quando é que surgiu isso? Qual a ideia? Quem é que desenvolveu? 1648, Paz de Vestfália. Surgiu o Estado soberano. E esse Estado soberano, de 1648, se apartou, se separou da Igreja. A Igreja continuou titular da vis-directiva. O que é vis-directiva? A Igreja, de 1648 para cá, ela podia converter os fiéis. Mas ela somente podia converter os fiéis por meio da convicção, por meio de discursos. Não podia mais utilizar a força. A Igreja, antes de 1648, que tomava conta de tudo na ordem internacional e nos Estados, ela chamava os fiéis por meio da oratória e por meio da força. De 1648 para cá, com a lógica vestfaliana, com o surgimento do Estado soberano, esse Estado soberano com território, com soberania, com autonomia, esse Estado soberano passou a ser o titular da força, da força legítima. Aí ocorreu uma separação fundamental de 1648 para cá. Qual? Separou a Igreja do Estado soberano. A Igreja permaneceu titular da vis-directiva. O que é vis-directiva? É converter os fiéis por meio das pregações, por meio da palavra. E a vis-coactiva, ou seja, a força, era titularizada apenas por essa nova entidade, o Estado soberano com território autônomo. Essa é a lógica vestfaliana. Para muitos é o surgimento do direito internacional. Eu contesto, mas não vamos entrar nesse detalhe. Para muitos é o surgimento do direito internacional, 1648, paz de Vestfália, lógica vestfaliana, surgimento do Estado soberano. Vejam, nós temos a separação da vis-directiva da vis-coactiva. Estado com a força, Igreja apenas com a persuasão. A lógica vestfaliana centrava tudo no Estado. Lógica do Estado pelo Estado. Algumas palavras são palavras que representam muito bem a lógica vestfaliana de 1648 para cá. Quais palavras? Se fosse questionado, por exemplo, numa argüição pública, o que significava a lógica vestfaliana? Você falaria para o examinador. A lógica do Estado pelo Estado. Representado por algumas palavras fundamentais. Quais delas? Soberania, territorialidade, legalidade e autonomia. Repetindo, soberania, legalidade, territorialidade e autonomia. Essa é a lógica vestfaliana. O Estado era dono do direito internacional. E até hoje nós temos resquícios de Vestfália, do Pacto de Vestfália, dos Tratados de Vestfália de 1648. Até hoje. Alguns Estados entendem que a soberania é aquela de 1648. Eles são donos de tudo. Eles têm controle absoluto. Até hoje alguns Estados ditatoriais acham que a soberania não pode ser flexibilizada. Infelizmente. E esse resquício de soberania, de Vestfália, está acontecendo, por exemplo, agora com os migrantes. A Hungria, por exemplo, o premier húngaro, ele está tentando defender o seu Estado e colocando a soberania acima de tudo. É nitidamente uma soberania vestfaliana. Até hoje ela é levantada, ela é ressuscitada, se assim podemos dizer. Tudo bem? De 1648 a gente vai até 1815. Em 1815 ocorreu o Congresso de Viena. E uma nova ordem internacional começa a ser desenhada. O Congresso de Viena de 1815 foi uma resposta à Revolução Francesa. E além de ser uma resposta à Revolução Francesa, foi uma resposta também ao Império de Napoleão. Ao Império do ditador ou líder Napoleão Bonaparte. Isso em 1815 com o Congresso de Viena. A partir de 1815 instaura-se no mundo e no direito internacional o concerto europeu. Vejam como a história é rica. Vejam como o direito internacional tem uma riqueza histórica absurda, que é fundamental para nós entendermos o que está acontecendo hoje. Um ponto leva a outro. Há uma coesão muito clara nisso, que nós temos que enfrentar. Não podemos ser covardes e relegar, segundo um plano, a história do direito internacional. Tudo bem? De 1815, dando continuidade à evolução histórica, nós temos o concerto europeu. O concerto europeu significa o seguinte. Essa nova ordem internacional, a partir do Congresso de Viena de 1815, ela entende que toda mudança internacional, toda decisão internacional, ela deve estar baseada no consenso. Isso é o concerto europeu. Todo problema, todo assunto internacional, deve ser solucionado com base no consenso de todos os estados. Relembrando que esse Congresso de Viena de 1815 foi uma resposta à Revolução Francesa e aí começou a materializar o fim do Império de Napoleão. E de 1815 nós vamos para onde? Creio eu que a próxima data mais importante dentro da nossa evolução histórica é, sem sombra de dúvidas, o ano de 1919. O que aconteceu em 1919? Em 1919 nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1919 foi celebrado um outro pacto de paz, um outro tratado de paz de suma importância. É o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele foi celebrado pelos aliados e associados e a Alemanha. Os aliados e os associados, dentro deles o Brasil, celebraram o Tratado de Versalhes com a Alemanha, que foi totalmente derrotada. No artigo 231 do Tratado de Versalhes, de 1919, artigo 231, a Alemanha assumiu total responsabilidade das consequências da Primeira Guerra Mundial, tendo, por sinal, que pagar indenizações, em razão das ilicitudes que cometeu durante a Primeira Guerra Mundial. Só que esse Tratado de Versalhes não é importante apenas porque finalizou, encerrou a Primeira Guerra Mundial ou porque a Alemanha se comprometeu a pagar indenizações elevadas. O Tratado de Versalhes criou também a sociedade ou liga das nações. Vejam como o direito internacional começa a ficar rico, começa a ganhar roupagem, começa a ser definido, a soberania começa a ser cada vez mais flexibilizada, a ordem vestifaliana começa a ser abandonada, o Estado não é mais o sujeito absoluto do direito internacional. Vejam a importância do Pacto de Versalhes, de 1919. Além de criar a sociedade ou liga das nações, criou também a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, também foi criada em 1919, com o Tratado de Versalhes. Uma nova ordem internacional é institucionalizada, porque nós temos uma organização internacional universal, a sociedade ou liga das nações. E o principal objetivo da sociedade ou liga das nações é evitar um novo conflito internacional. Como todos sabem, a sociedade ou liga das nações, ela não conseguiu cumprir com esse objetivo. Tanto é que em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. Recapitulando a nossa evolução histórica, 1648 a 1815, de 1815 a 1919, de 1919 a 1945. Chegamos no ano de 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. O período de 1945, sem sombra de dúvidas, é citado pela maioria da doutrina como um dos mais relevantes para o direito internacional. Mudou tudo e mudou muito. Para muitos doutrinadores, em 1945, há uma redefinição total do conceito de soberania. A soberania é totalmente flexibilizada em 1945. Muda-se tudo. Tanto é que no ano de 1945 é criada a ONU, a nossa querida ONU, que até hoje existe e tenta exercer as suas funções. A Organização das Nações Unidas foi criada em 1945 pela Carta de São Francisco, o Tratado Constitutivo da ONU. De 1945 para cá, muita coisa mudou. Novas organizações internacionais foram criadas. Novos sujeitos do direito internacional surgiram. Novas fontes do direito internacional foram adotadas. O período pós-1945, até os dias atuais, é formado por vários fatos históricos relevantes. Poderíamos citar como exemplo a Guerra Fria, que durou de 1949 a 1989. Poderíamos citar os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Poderíamos citar também a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, que foi um ilícito internacional. Poderíamos citar o surgimento do Estado Islâmico, um acontecimento bem recente, atual. Poderíamos citar a questão migratória na Europa, e o mundo vem presenciando muitas atrocidades. Desafios que o direito internacional tenta enfrentar, especialmente depois de 1945. Que é, poderíamos assim dizer, um divisor de águas para o direito internacional. Porque o fim da Segunda Guerra Mundial cria tendências e movimentos importantes. Por exemplo, de acordo com o professor Cansado Trindade, a partir de 1945, nós temos uma tendência doutrinária ou evolutiva do direito internacional conhecida como a humanização do direito internacional. Especialmente com o surgimento do direito internacional dos direitos humanos. O direito internacional dos direitos humanos, a proteção internacional da pessoa humana, ela ganha força a partir de 1945. Nós temos a Carta da ONU, de 1945. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Nós temos os Pactos Internacionais de Nova Iorque, os dois pactos, de 1969. Nós temos vários documentos fundamentais que dão roupagem ao direito internacional dos direitos humanos e materializando muito bem esse fenômeno da humanização do direito internacional. Vejam pessoal, essa é a nossa sucinta, mas creio eu, rica evolução histórica do direito internacional. Que começou lá em 1648, foi para 1815, de 1815 para 1919, de 1919 a 1945 e de 1945 aos dias atuais. E aí nós conseguimos entender o que é o direito internacional e como ele está definido nos dias atuais. Só que saindo dessa evolução histórica, eu tenho que enfrentar um tema de suma importância, riquíssimo e fundamental. O que seria a sociedade internacional? Nós sabemos o que é direito internacional, nós tivemos até um conceito. Ou diferenciamos do direito interno e temos uma noção da sua evolução histórica. Fato é que nós vivemos em uma sociedade internacional. O que é essa sociedade internacional? É um tema novo da aula de hoje, de acordo com uma ordem lógica que nós desenvolvemos. O que seria essa sociedade internacional? Nós temos que fazer uma distinção fundamental. Sociedade internacional não se confunde com comunidade internacional. É comum nós acharmos em livros e até tratados e documentos internacionais, doutrinadores e legisladores que falam em comunidade internacional. Nós acreditamos que nós não chegamos ainda num nível de comunidade, exatamente por causa desses problemas que nós ainda estamos enfrentando. Muitos conflitos armados, muitos desentendimentos entre os estados, há necessidade ainda de pressão política e vontade política para as coisas acontecerem em nível internacional. Então, nós não chegamos ainda no nível de uma comunidade, nós estamos no nível de uma sociedade. Como assim? Comunidade dá a ideia de maior integração, maior unidade. Comunidade dá a ideia de convergência. Diferentemente de sociedade, a sociedade dá a ideia de divergência. Enquanto a comunidade gera convergência, a sociedade gera divergência. E, infelizmente, eu não queria dar essa notícia nem ter esse posicionamento. Mas nós estamos ainda no nível de uma sociedade internacional. Embora o direito internacional tenha evoluído muito, especialmente depois de 1945, é fato. Mas nós estamos, infelizmente, no nível de sociedade em que impera a divergência. A sociedade internacional, ela ainda está fundamentada em um vínculo de suportabilidade. Exatamente isso. Um vínculo de suportabilidade. O que seria esse vínculo de suportabilidade? A sociedade internacional e o direito internacional ainda dependem muito da cooperação entre os Estados. Ou seja, a sua relação, ela é horizontal. Não há uma relação vertical. Não há uma subordinação. Não há um poder executivo, legislativo e, muito menos, um poder judiciário que sejam universais. A sociedade internacional depende muito da cooperação horizontal. Impera o princípio da igualdade jurídica entre os Estados. Isso é sociedade internacional. Por isso que nós ainda temos muita divergência. Por isso que nós não chegamos ainda ao nível de uma comunidade internacional. Infelizmente, o direito internacional tem que enfrentar esses percalços, aceitar a sociedade internacional como está e é hoje, para que nós possamos evoluir e desenvolver e enfrentar problemas extremamente atuais e graves. É muito corriqueiro na doutrina haver uma classificação da sociedade internacional. Com base em todas essas características, nós podemos classificar ou adjetivar a sociedade internacional como sendo uma sociedade aberta, paritária, universal e descentralizada. É uma classificação e alguns adjetivos clássicos que explicam muito bem o que é essa sociedade internacional. Reiterando e repetindo, é uma sociedade internacional aberta, é uma sociedade internacional paritária, é uma sociedade internacional universal e é uma sociedade internacional descentralizada. Ela é aberta porque ela aceita todos os estados, todos os estados que existem no globo, pertencem à sociedade internacional, basta ser Estado, basta ter os elementos constitutivos de Estado. Por isso que ela é aberta. Ela é paritária porque vigora na sociedade internacional o princípio da igualdade jurídica. Em tese, formalmente, os estados são iguais. Mais um problema para o direito internacional, porque isso só fica na teoria como todos sabem e todos estão presenciando. Além de aberta, além de paritária igualdade, a sociedade internacional é universal. A universalidade está relacionada com o fato de ser uma sociedade aberta. Ela envolve todos os atores, todos os atores, todos os sujeitos do direito internacional. E a sociedade internacional, ela também é descentralizada. E aqui nós temos a principal característica. Reputo eu, o principal problema da sociedade internacional. Ela ser descentralizada. Ela é policêntrica. Nós temos diferentes centros de decisão. Ela é disseminada, a sociedade internacional. Ela é descentralizada. É o que marca essa relação horizontal. É o que marca essa relação que necessita de vontade política e necessita de cooperação. Totalmente diferente do nosso direito interno. Totalmente diferente do nosso direito interno. Se vier uma decisão do Supremo Tribunal Federal, você cidadão contra você, você vai ter que acatar essa decisão. Diferentemente no direito internacional, em que os estados precisam aceitar a jurisdição dos tribunais internacionais. A lógica é diferente. A organização é diferente. Com a análise do direito internacional e com essa exposição sobre a sociedade internacional, nós podemos concluir que o direito internacional, ele é diferente do direito interno, tanto no aspecto objetivo, tanto no aspecto formal, bem como no aspecto material. Tudo bem? Tranquilo? Mas aí vem um questionamento. Nós estudamos a evolução histórica do direito internacional. Tudo bem. Já temos uma noção da sociedade internacional e já sabemos o porquê que ela encontra e apresenta tantos problemas para se desenvolver? Sem problema nenhum. Tá. Mas e como que o direito internacional, então, tem que ser acatado? Por que que ele deve ser obedecido? Deve ser respeitado pelos estados? Pessoal, agora nós entramos num novo tópico dessa aula número 1, que é uma aula introdutória, uma aula expositiva, de suma importância. Vocês já devem ter escutado o seguinte questionamento, especialmente quem é da área do direito. Qual o fundamento do direito internacional? Quando nós perguntamos o fundamento do direito internacional, a gente quer saber o seguinte. Por que que o direito internacional, ele deve ser acatado? Por que que ele é obrigatório? Vocês podem fazer esse questionamento sobre o direito penal, sobre o direito processual, sobre o direito constitucional. Qual o fundamento de tal disciplina? Por que que essa disciplina, afinal, tem que ser acatada? E esse questionamento, ele assume uma relevância fundamental quando envolve o nosso querido direito das gentes, quando envolve o nosso querido direito internacional público, já que é descentralizado, já que não tem autoridade central universal, já que é universal e paritária essa sociedade, por que que nós iremos acatar e respeitar o direito internacional? Para responder a esse questionamento, qual o fundamento do direito internacional, nós temos algumas teorias, algumas correntes. A primeira corrente é a corrente voluntarista ou subjetivista. A corrente ou teoria voluntarista ou subjetivista afirma que o direito internacional deve ser acatado simplesmente porque os estados querem. Vejam, essa primeira corrente, ela valoriza demais a vontade dos estados, deixa as normas internacionais de acordo com que os estados decidirem. Corrente voluntarista ou subjetivista. Esta não é aceita na atualidade, por óbvio, o direito internacional não fica refém da vontade exclusiva dos estados. Em contraposição à corrente voluntarista ou subjetivista, nós temos a teoria objetivista. Essa é fundamental, para mim é a mais importante e é a que deveria imperar, deveria estar em vigor e deveria ser acatada por todos os integrantes da sociedade internacional. O que que afirma a corrente ou teoria objetivista? O direito internacional deve ser acatado e respeitado, ponto. O direito internacional, as normas internacionais são normas superiores que devem ser respeitadas e acatadas pelos estados, independentemente das suas vontades. Uma é 8 e a outra é 80. São correntes totalmente radicais, opostas, uma em relação à outra. A corrente objetivista, ela não leva em consideração a vontade dos estados, ela descarta totalmente a vontade dos estados. Essa corrente objetivista radical, infelizmente, não vem sendo adotada também. Surgiu, então, uma terceira corrente, uma terceira teoria, que muitos classificam como teoria ou corrente objetivista temperada, ou objetivista moderada. Essa terceira corrente também é classificada como teoria da Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda. Ela é, de fato, uma teoria objetivista moderada ou temperada. Ela é adotada expressamente pela Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969. A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 expressamente adota essa teoria objetivista temperada, moderada, ou da Pacta Sunt Servanda, que vocês estudam no Direito Obrigacional, lá do Direito Civil. O que ela significa? O que foi pactuado deve ser cumprido. Se o Estado aceitou determinada norma do Direito Internacional, esta norma deve e será cumprida. Meus amigos, é essa corrente e essa teoria que vigora na atualidade e que explica o fundamento do Direito Internacional. O Direito Internacional, ele está baseado na Pacta Sunt Servanda. Já que foi pactuado, deve ser cumprido. Já que acatou, deve ser cumprido. É essa regra que ainda impera no Direito Internacional. Contudo, é importante fazer uma observação. Daqui a pouquinho, nós vamos estudar as tendências evolutivas do Direito Internacional. Tudo ainda dentro da primeira aula. E uma das tendências é a objetivação do Direito Internacional. Para mim, a perspectiva teórica ou tendência do Direito Internacional mais importante, especialmente em relação aos Direitos Humanos. Meus caros, se é Direito Humano, se é Direito Internacional dos Direitos Humanos, não precisa de aceitação dos Estados. Tem que acatar, tem que respeitar, sob pena de responsabilidade internacional. Essa é a objetivação do Direito Internacional. Não precisa de vontade, não. Não pode matar, não pode vender órgãos, tráfico internacional de órgãos. Levar à prostituição crianças. São ditames básicos do Direito Internacional que devem ser acatados, independentemente da aceitação dos Estados. É a tendência evolutiva ou perspectiva teórica da objetivação do Direito Internacional. A vontade dos Estados, ao menos no papel e de acordo com a doutrina, é cada vez menos importante. Mas, essa objetivação ainda não é uma realidade mundialmente aceita ou reconhecida. Nós temos que continuar trabalhando com o Direito Internacional como se apresenta e devemos acatar e entender que quem explica o fundamento do Direito Internacional na atualidade é a corrente da Pacta Sunt Servand, da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ao estudarmos esses fundamentos do Direito Internacional, a gente tem que entender que o Direito Internacional está evoluindo e ele vem evoluindo, especialmente a partir de 1945. Por isso que alguns doutrinadores falam em perspectivas teóricas. Alguns falam também em tendências evolutivas do Direito Internacional. É um tema de suma importância. É mais um tema novo, incerto nessa primeira aula, para nós entendermos o que é esse Direito Internacional da atualidade, que nós classificamos como Direito Internacional da atualidade. É um direito cambiante, é uma disciplina reflexiva, é um genus generalassimo. O professor português, Jonatas Machado, ele conceitua e classifica o Direito Internacional da atualidade como um genus generalassimo. Ele é cada vez mais amplo. Nós estamos presenciando a expansão do Direito Internacional, com a inserção de novos objetos de estudo, com o aumento da agenda global. Levando em conta essa ampliação, essa expansão do Direito Internacional, nós iremos estudar algumas tendências evolutivas. O que seriam essas tendências evolutivas? São momentos que o Direito Internacional está presenciando. Podemos chamar de perspectivas teóricas, conforme o professor Jonatas Machado. Podemos chamar de tendências evolutivas, conforme o professor Jorge Miranda e o professor Valério de Oliveira Mazzuoli. Podemos tratar com diferentes denominações. Mas fato é que essas tendências evolutivas representam o aperfeiçoamento do Direito Internacional. O momento que o Direito Internacional vem presenciando. E eu vou citar para vocês oito tendências evolutivas. Oito tendências evolutivas que vão muito bem representar esse Direito Internacional da atualidade. Esse Direito Internacional da atualidade amplo, expansivo, com novos objetos de estudo, com novos temas dentro da agenda global. Oito tendências evolutivas. Primeira tendência evolutiva do Direito Internacional. Primeira perspectiva teórica. Primeiro momento do Direito Internacional que eu gostaria de destacar para vocês esse Direito Internacional da atualidade. Universalização. O que seria essa universalização? O Direito Internacional, especialmente depois de 1945, ele vem sendo cada vez mais universalizado. Ou seja, ele vem sendo cada vez mais ampliado. Nós temos novas fontes, nós temos novos sujeitos do Direito Internacional, nós temos novos problemas a serem solucionados pelo Direito Internacional. Tudo bem? Essa tendência, ela é fundamental. Além da universalização, eu citaria como segunda tendência, a regionalização. O Direito Internacional, além de universal, ele vem sendo regionalizado, com a criação de blocos regionais, como o Mercosul, a União Europeia, criação de organizações internacionais regionais. Terceira tendência evolutiva, a institucionalização. O que seria essa tendência evolutiva da institucionalização? Os Estados não se entendem mais, precisa da intervenção das organizações internacionais. As relações internacionais estão sendo institucionalizadas. Terceira tendência evolutiva. Quarta tendência evolutiva, conforme o professor Jorge Miranda, que representa o Direito Internacional da atualidade. Funcionalização. O que seria essa funcionalização? A funcionalização consiste na internacionalização do Direito Interno. Falei na introdução. Nada mais escapa à internacionalização. Hoje nós temos o Direito Constitucional Internacional, o Direito Tributário Internacional, o Direito Penal Internacional, seria a nossa funcionalização. Quinta tendência evolutiva, ou perspectiva teórica, nós já estamos encerrando. Quinta, uma das mais importantes, a humanização. O Direito Internacional passa por uma tendência, uma perspectiva de humanização. Especialmente depois de 1945, com o fim da Segunda Guerra, com a criação da ONU, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Humanização. Muito bem trabalhada pelo professor Cansado Trindade, jurista mundialmente reconhecido, brasileiro, excelente professor, um dos criadores da humanização. Sexta tendência objetiva, para mim é a mais importante, que eu acabei de citar no começo da aula. Objetivação. O Direito Internacional passa por uma objetivação. A vontade dos Estados é cada vez menos importante. Direitos humanos devem ser respeitados simplesmente por serem direitos humanos. Tendência evolutiva, a quinta, a sexta, perdão, objetivação. Sétima tendência evolutiva, codificação. O Direito Internacional está cada vez mais previsto em tratados, passa por uma codificação, por uma uniformização. Essa codificação está prevista no artigo 13 da Carta da ONU. O artigo 13 da Carta da ONU preceitua que cabe à Assembleia Geral da ONU codificar o Direito Internacional. Tudo bem? Sétima e penúltima tendência da codificação. Oitava e última tendência evolutiva. Tendência da jurisdicionalização. Nós temos cada vez mais criação de tribunais internacionais. Inicialmente, tribunais ad hoc. Hoje, já são tribunais permanentes. Como o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Tratado de Roma de 1998. Essa é a oitava e última tendência evolutiva da jurisdicionalização. Tudo bem? Essas tendências evolutivas, elas representam muito bem a expansão do Direito Internacional, o nosso querido Direito Internacional da atualidade. Vejam que nós não ficamos com temas superficiais, temas apenas introdutórios. Essa aula inicial foi de história, passando por sociedade, indo por fundamentos, até mesmo tendências evolutivas do Direito Internacional. E para enriquecer e fechar essa aula de uma forma muito tranquila, muito pontual e direcionada, nós iremos responder alguns questionamentos de pessoas, de estudantes, que estão interessados do Direito Internacional. Vamos responder a primeira pergunta. Eu gostaria de saber, o Direito Internacional é um direito? Esse questionamento é muito interessante. Com base em tudo que eu expus nessa primeira aula, ainda temos dúvidas. O Direito Internacional é um direito? Ah, professor, mas isso é lógico. Nós temos na graduação, nós temos em editais de concurso. Não é tão lógico assim. Sim, nós temos doutrinadores internacionais, no Brasil nem tanto, mas especialmente na Europa, claro, são minoria, graças a Deus, que entendem que o Direito Internacional não é um direito. Por quê? Acabei de ler no começo da aula o discurso de Rui Barbosa. Porque não tem a roupagem, a estrutura do Direito Interno. Não teria obrigatoriedade. Por isso que alguns entendem que o Direito Internacional não é um direito. Claro, esse entendimento, ele não pode ser acatado, ele deve ser considerado como desatualizado e não é o preponderante. Mas a dúvida é legítima e a pergunta foi muito boa. Tudo bem? Vamos a mais um questionamento. A ONU é a maior organização internacional da atualidade, ela é universal, ela tem uma atuação planetária, mas infelizmente ela não pode ser classificada como o Poder Executivo Universal, o Poder Legislativo Universal ou um Poder Judiciário. E ela não tem esse poder planetário, infelizmente não. Ela é uma atuação, uma organização internacional de atuação universal, global, importante, fundamental, tanto para manter a paz ou tentar manter a paz, solucionar problemas como dos refugiados ambientais, proteção ao meio ambiente. Mas ela não consegue cumprir e nem tem como cumprir a função de uma organização supranacional acima dos Estados. Não, isso não. Isso tira muito dela o poder. Por quê? Vejam como um ponto puxa o outro, está relacionado com o outro. Porque nós temos a descentralização na sociedade internacional e no direito internacional. Vamos responder, as duas perguntas foram extremamente pertinentes e enriqueceram mal. Vamos ao último questionamento. Eu gostaria de saber quais os problemas mais graves da atualidade para o direito internacional. O rol é extenso, difícil até de responder esse questionamento. Já que o direito internacional é um genus genelassimo, ou seja, é um tipo, uma espécie de direito muito ampla. Nós temos desde o direito internacional do meio ambiente, direito internacional criminal. Muitos afirmam o seguinte, antigamente, vou utilizar essa expressão antigamente, o direito internacional era bidimensional. Como assim bidimensional? Especialmente antes de 1919, antes de Versalhes, do Tratado de Versalhes. Ele era bidimensional. Ele se preocupava em regulamentar a terra e o mar. Acabou. Depois, especialmente depois de 1919, ele passou a ser um direito internacional tridimensional. Regula a terra, regula a mar, o espaço sideral, os fundos oceânicos e até mesmo proteção aos direitos humanos. E aí nós lembramos da tendência evolutiva da humanização do direito internacional. Com base nessa ampliação e expansão do direito internacional, creio eu que os dois ou três principais problemas seriam. Primeiro, a manutenção da paz, que embora não tenha estourado uma terceira guerra mundial, a paz ainda é um grande problema a ser enfrentado pelas nações. Segundo, a questão ambiental. O meio ambiente é um problema atual, emergente, não vem sendo encarado com a seriedade que é exigida. Terceiro, sem sombra de dúvidas, é a questão dos migrantes, que é um problema localizado, mas que vem repercutindo em todo o mundo. Mas relembro, o rol de problemas é extremamente extenso. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa primeira aula. Agradeço pela atenção de vocês. Espero que a aula tenha atingido o seu objetivo. Na segunda aula, nós iremos ingressar em temas fundamentais e atuais. E é fundamental e imprescindível assistir a todas as aulas, porque dessa primeira aula, nós retiraremos vários pontos das aulas seguintes. E só para a gente fechar e fazer um resumo conclusivo, nós estudamos a evolução histórica do direito internacional, nós estudamos a sociedade internacional, o fundamento do direito internacional, tendências evolutivas e entendemos o direito internacional da atualidade. Esse direito internacional reflexivo e expansivo. Vejam, foi uma aula bem diversificada, em relação a qual nós conseguimos expor temas extremamente atuais que ficam boas bases propedeuticas para os próximos estudos e para as próximas aulas. Eu agradeço a atenção de vocês. Um forte abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto, arroba stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet ou acessando o site, www.tvjustiça.jus.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.